Música Boa tarde, hoje 29 de agosto de 2019, é um prazer enorme nos encontrarmos nesta tarde de quinta-feira para a gente falar aqui sobre um assunto relacionado aos animais. E nós temos as convidadas que estão aqui hoje, a professora universitária Elvira, mestre também em Educação, e também a aluna Aderlane Oliveira, do curso de Ciências Biológicas do Centro de Formação de Professores, Campus V UFCG. Então, é um prazer enorme nos encontrarmos, vocês aí vão se encontrar do outro lado da telinha e aqui, essa dupla de mulheres que vai falar a respeito da questão dos animais, principalmente aqui em Cajazeiras. Então, o nosso bate-papo vai estar começando agora, e as nossas boas-vindas à professora Elvira e à aluna Aderlândia. Sejam bem-vindas, fiquem à vontade para iniciar essas considerações no momento aqui para todo o público que está nos assistindo neste momento. Boa tarde, meu nome é Elvira e sou ativista dos animais, praticamente desde que nasci. E fui convidada para falar do GRUCA, que é o Grupo Pro Convivência e Cuidado dos Animais, que atuamos como ideia dentro da universidade, do campus da universidade. Muito bem. Então, professora Elvira, ela é professora de matemática aposentada do Centro de Formação de Professores, aqui de Cajazeiras, é mestra também em educação, é membro do Conselho de Defesa e Proteção dos Animais do município de Cajazeiras, que é ativista e protetora dos animais. E o nosso assunto será bem assim, tem como tônica um repensar sobre os animais abandonados de Cajazeiras. Antes de começarmos, vamos fazer aqui a leitura de uns pensamentos que levam muito à reflexão. Esse pensamento aqui é de Chico Xavier. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para auxiliar, nos auxiliar, desculpa. Portanto, quem chuta ou maltrata os animais é alguém que não aprendeu a amar. Então, com esse pensamento, a gente está aqui esquentando assim e movimentando as ideias para esse assunto, que é um repensar sobre os animais abandonados de Cajazeiras. Tem três blocos. O primeiro bloco, a professora, como já ventilou, vai falar sobre o que é gruca. O segundo bloco será as políticas públicas em defesa dos animais abandonados no município de Cajazeiras. E o terceiro bloco será justamente um apelo ao respeito aos animais. Então, começando, professora Elvira e a nossa amiga e aluna Aldilânia, me desculpe. Ah, Aderlânia, desculpe. Bom, nós vamos começar logo com o que é gruca. De onde parte essa ideia? Onde existe esse gruca? Então, a professora Elvira fica à vontade para falar sobre essa sigla, gruca com dois Cs. Gruca com dois Cs. Grupo pró-convivência e cuidados animais. Porque as pessoas dentro do campus da UFCG, obrigatoriamente, têm que conviver com cães e gatos. Por que eu digo obrigatoriamente? Porque o campus é aberto e, por ser aberto, lá dentro circulam cães e gatos. Algumas pessoas reclamam, mas os cães e gatos, porque lá não é lugar de cães e gatos. Não é lugar de cães e gatos. Não. Porém, eles estão lá. E a ideia do gruca é fazer com que essa convivência seja o mais harmônica possível. Então, o que é que o gruca faz? Faz com que, tenta fazer com que, por intermédio de que os cães e gatos estejam razoavelmente confortáveis, não incomodem aquelas pessoas que são incomodáveis por esses bichos. Então, o que a gente faz? Procura deixá-los alimentados. Procura deixá-los saudáveis. Procura diminuir a população através de adoções e, quando podemos, financeiramente, castrações. É assim que nós procuramos fazer com que a convivência entre os humanos e os não-humanos seja harmônica. Nem sempre conseguimos. E, assim, a maioria das pessoas da universidade realmente nos odeia, inclusive. Odeia os bichos e odeia a gente. Felicidades para quem nos odeia. Felicidades mesmo. Porque a gente vai continuar fazendo isso. Não existe um local para colocar aqueles bichos. E a universidade é aberta dentro de um bairro. Os animais do bairro entram e saem da universidade. Porque não existe nada para impedi-los. Nada. Tem uma cerca. Os animais entram. As pessoas entram e saem. Pessoas da universidade e pessoas que não são da universidade. Assim como os animais entram e saem. Hoje mesmo, recebi um áudio de uma pessoa que disse que ia colocar uma caixa de cachorros lá. Telefonei para a pessoa, disse que não colocasse, que era um crime. Aí a pessoa está dizendo que não disse isso. Bom, eu tenho áudio. Eu espero que ela não coloque. Lá não é lugar de cachorro. Lá não é lugar de gato. Os que estão lá, a gente está tentando fazer com que não morram, não sofram. Não fiquem impossíveis de convivência. Fiquem saudáveis, como a Aderlândia diz. Minimamente saudáveis. Para que a convivência seja harmônica. Para que as pessoas não passem a vida delas, que elas podiam estar vivendo de forma feliz, reclamando. Porque dá para você viver entre cães e gatos. Até é muito bom, né? É muito gostoso. Para mim. Quem não achar, pode respeitá-los. Eu também não gosto de muita gente e respeito. Então, dá para você viver com eles e manter uma distância saudável deles. E eu não vou para cima de você. Então, respeite lá. Está lá. O mundo é deles também, né? Então, e como a universidade, continua a frisar, a universidade é aberta. De vez em quando entram três jumentinhos lá. O que é que tem, né? Três jumentinhos. Gado também, né? Entra gado, né? Entra vários tipos de animais. Então, dá para você conviver com eles. Se você não for uma pessoa altamente intolerante, você pode conviver com eles. E eu ainda digo mais. Se você odeia muito, ajude a gente. Porque a gente castra uns, vai nascer menos. Se você odeia muito, ajude financeiramente, porque a gente castra alguns. Muitos são castrados. Muitos são castrados. Mas falta dinheiro, lógico. Ajuda a gente, a gente castra mais uns, vão deixar de nascer mais outros, né? E vai ter menos bicho para você conviver. Então, sempre a gente diz, vamos tentar conviver. Porque a outra solução é o quê? Matar. Crime, né? Não vamos fazer. Crime. E fazer com que todas as pessoas estejam envolvidas em fiscalizar os abandonos. Todas. O professor Elvira, é nesse caso, quem são as pessoas lá que se manifestam a ter o carinho ou a atenção ou saber conviver com esses animais na universidade? Tem a participação de professores, de alunos? Tem a participação de professores, de alunos e de algumas pessoas de fora mesmo. De fora. De fora. Que não são nem professores nem alunos, mas que de alguma forma encaram a causa. Encaram a causa. Professora, mas me diga uma coisa. A própria universidade poderia fazer alguma política de combate a minimizar no tocante a procriação desses animais? Poderia. A universidade poderia intensificar a fiscalização, botar câmeras. A gente, essa semana, pediu um espaço mínimo, que na verdade é nosso. Nosso não. Foi cedido. A gente pediu pra ter lá um espaço mínimo. Ter lá de forma que não escapulissem 12 gastas. Isso não foi feito. Foi prometido, prometido, prometido. Mas do jeito que foi feito, as gatas iam escapulir. Essas gatas estão na casa de uma professora voluntária, de uma forma exaustiva pra ela. De 12 gatas num quarto. É exaustivo. É exaustivo. Porque a universidade não foi capaz de ter lá um espaço tamanho dessa sala. Eu acho que é menor, né? Menor. Menor seria... Daria já certo, né? Pra encaixar... Pra deixar essas gatas por um certo tempo. Uma semana. Um curto tempo, né? Um curto tempo, é. E não foi atendido. A universidade não foi atendida de forma que as gatas não fugissem. Botaram uma tela lá, de uma forma bem grosseira, as gatas iam sair. E gato é bicho astuto, né? Aham, é. Não ajudam a gente. Em nada. Não ajudam em nada. Mas, professora Elvira, e também aqui a nossa amiga Aberlândia. Eu acho que eu acertei. Acertei. Será que a universidade, ela poderia fazer uma parceria com outra universidade que poderia salvar a situação do tocante a fazer alguma esterectomia de gatas ou até mesmo a castração dos gatinhos? Poderia, mas quem fez? A gente. Não foi a universidade. Não foi. Não foi. Não foi a universidade. Nós conseguimos, assim, uma professora do grupo da gente que conseguiu no IEF a castração de várias gatas. Não foi uma parceria institucional, não. Sim, mas... Foi do grupo. Do grupo. Foi das pessoas. Mas foi onde? Realizaram. Foi no IEF de Souza. No IEF de Souza. De Souza. Mas aí, por que que o IEF de Souza... O que que tem lá? Tem algo... O curso de veterinário. Sim. Aí eles fazem a aula castrando. Ah, sim. É muito bom. Mas eles não fazem isso sempre. Fizeram uma vezinha e não vão continuar fazendo. Não vão. Foi uma vezinha. Porque é o curso deles, né? Então, o dia que tem aula de castração, eles fizeram. E foi justamente para recuperar essas doze gatas que a gente precisava desse espaço. E a universidade não foi capaz de fazer isso. A gente não é bem visto. Pronto. Mas aí, na concepção de vocês, vocês acham que a universidade, se tivesse interesse, poderia fazer algo? Claro. Sim. Só nessa questão dessas gatas que foram castradas e esse espaço que a gente pediu e não foi atendidos, né? Era só para como a professora já falou, para passar um período de uma semana, mais ou menos. Porque, como a gente sabe, depois de uma cirurgia, necessita de um tempo de recuperação. Quando a gente diz castração de gata, a gente é esterectomia. É esterectomia. É esterectomia. É esterectomia. É esterectomia. Sim. E até já teve outro episódio de outras castrações que eles fogem, porque a gente não tem espaço para eles ficarem. E assim, eles saem. Porque a gente tem um acervo, um jardim que tem lá e a gente vai encaixando. E aí já aconteceu episódios de castrar, de gastar com essa castração e fugir. E até o bicho, ele morreu. Sim, porque não tinha um espaço adequado para as gatinhas ficarem até esse momento, né? No caso foi uma cachorra. Do pós-operatório, né? E fugiu e aí a operação abriu e a gente já encontrou ela sem vida, mas por falta desse espaço para as cirurgias, né? Tem condição, tem condição de fazer isso. Tem muito espaço inutilizado ou subutilizado. Que poderia ser aproveitado, né? Poderia. Para esse momento. É. Seria um momento, assim, como se diz, transitório, né? Muito transitório. Porque, exatamente, eles já resolveriam a situação. Porque a gente não vê que há outro caminho, né? E se acontecer na questão de fazer as castrações, né? Às vezes pode ser até com a condição financeira de vocês, ativistas, vocês contribuem, se cotizam. É tudo com o dinheiro da gente. É. Quanto é uma castração? Varia, porque tem veterinários que ajudam. Então, de gata varia entre 200 e 300, de cadela entre 300 e 400. Depende também, às vezes, do peso. O tirão do IEF foi gratuito. O IEF é um órgão público. E por isso que deu para fazer de tantas gatas. Foram 13, na verdade. Não foram 12, foram 13. É uma situação, assim, que a gente vê, que alguns é de pensar que é tão simples, mas não é. Não. Não é fácil. E é preciso, assim, acontecer muito, assim, a espontaneidade das pessoas para fazer esse trabalho que... Ah, mas aí a gente, o que que tem, o que que tem esse espaço acadêmico com animazinho, principalmente gatos e cachorros, né? Que são os mais... Gatos e cachorros, né? Que são os mais presentes, que a gente vê depois, vamos ver depois aqui a realidade na cidade, no geral. Então, muito bem, professora. Então, nós vamos dar uma paradinha para esse bloco, né? Que já foi falado com relação ao Gruca. Repetindo, né? Professora, é grupo de convivência e cuidado. Pro convivência e cuidado com os animais. É bem interessante, né? Essa ideia e que essa ideia, ela continue. Mas nós vamos fazer uma paradinha para o intervalo comercial. Voltaremos daqui a pouco com o bloco 2, quando será ventilado as políticas públicas em defesa dos animais de cajazeiras. A gente está falando aqui dos animais abandonados, não é? Os animais que já... Os animais abandonados estão... Então, pronto. Então, voltaremos daqui a pouco com o bloco 2 falando sobre esse assunto relacionado às políticas públicas em defesa dos animais abandonados de cajazeiras. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem. Então, voltamos com o assunto repensar sobre os animais abandonados de cajazeiras. Nesse bloco 2, será enfocado o assunto políticas públicas em defesa dos animais abandonados de cajazeiras. Então, professora Elvira e Aderlândia, vocês já deram assim todo um retrato assim, uma diagnóstica de como é a situação da UFCG. Você tem mais alguma coisa a falar com relação à realidade lá, dos animais lá, das pessoas que são voluntárias? Você tem mais algo a colocar? Só finalizando essa questão, né, desse mais ou menos como é a realidade. Porque, assim, a gente não vai conseguir falar, de fato, tudo que acontece lá, tudo que a gente tenta fazer para ajudar os que estão lá. Eu sou voluntária, eu sou estudante do curso de ciências biológicas da UFCG e sou voluntária há cerca de um ano e meio. E, assim, eu sou residente também, moro dentro do campus e vejo muita coisa. Muita agressão na fala ou até mesmo agressão física mesmo com os animais que estão lá. Vejo muitas pessoas insultando quem é voluntário, quem ajuda os animais, ver isso como errado, que não é para estar ali. Ok, sabemos, como a professora já disse, a gente sabe, não fica feliz em ver eles ali. Não, a gente não fica. Mas, como ela disse, a gente tenta fazer o que a gente pode para ajudar os que já estão ali. E, só contando um pouco como é a realidade de um voluntário, a gente ajuda distribuindo a ração, a comida em pontos na UFCG, ração de cachorro e a ração dos gatos. Há também a comida do RU, que algumas comidas vão para alguns pontos, alguns pontos que recebem essa comida. Então, para um voluntário, há essa ronda pela manhã, que é colocar a comida em alguns pontos e no final da tarde também. Assim como alguns cuidados, como, por exemplo, agora está tendo muitos filhotes, inclusive, que muitos foram abandonados por lá. E a gente necessita limpar os olhos, umas coisas assim, que parecem simples, mas não é um, dois, três gatos, são vários. Você tem uma ideia de quantos gatos? Não, não tem. É porque, às vezes, aparece, não é? Às vezes, assim, inesperados. Criminosamente abandonados por pessoas. Criminosamente. Até quando a gente consegue castrar um certo grupo, a gente fica feliz. Ah, conseguimos aqui. Aí, quando vem a semana, na próxima semana, aí vem cinco abandonos de gato. É sempre, assim, os abandonos são muito frequentes. Então, é muito difícil ter um controle de quanto há, de cachorro e gato lá. Mas, assim, há muitos filhotes que foram abandonados agora e estão bem doentes também. Essa questão dos olhos inflamados, a comida, que para eles é diferente do que para os adultos, já são difíceis. Imagina para os filhotes que estão lá. Muitos associam, como eu moro lá e estudo lá, eu vejo muitas pessoas associando, assim, ah, os cachorros daqui, os animais daqui, eles têm uma vida melhor que a gente. Eu já ouvi muito isso lá. Não é assim. Não é assim. São muitos assustados. A maioria lá é assustada. Poucos vêm quando você chama. Porque eles não recebem. É poucos os que recebem carinhos de poucas pessoas. Exatamente. Então, agora, o bloco com relação às políticas públicas em defesa dos animais abandonados de cajazeiras. Bom, a universidade, você já fizer todo o relato, né, de como acontece que lá a gente nem sabia que lá estava sendo de um ponto de animais abandonados, principalmente gatos e cachorros, né, principalmente. Mas isso também na cidade está acontecendo isso. Em logradouros, em praças, tem um local ali perto do Tênis Clube que é engraçado. Engraçado porque a gente vê tanto gato lá e as pessoas vêm e colocam os alimentos para eles. Cachorro também a gente vê na rua, solto, assim, aquele grupo de cachorro. Enfim, a gente está vendo que a cidade está tendo um grande número de animais, principalmente gatos e cachorros, que estão sendo uns colocados. Essa semana mesmo, lá na pracinha, a caixinha lá com gatinhos, que nasceram há poucos dias. Nenêzinho mesmo, que nasceram há poucos dias. Então, é toda essa situação que está acontecendo aqui na cidade de cajazeiras. Há uma preocupação e me diga uma coisa. Eu pergunto para vocês, qual seria a sugestão para minimizar esse problema de tanto animal solto, tanto animal abandonado na cidade de cajazeiras? Só tem uma solução, só tem uma. Daqui a 10 anos, você pode não ver mais nenhum animal andando na rua, sem dono. É a única solução, não é matar. É você pegar os animais que estão na rua, castra os machos, faz a estereotomia nas fêmeas, passa uma semana preso. A prefeitura tem grana para isso, gente. Constrói uma coisa, até que não precisa ser um hospital de luxo, faz uma sala de cirurgia simples, que essa cirurgia é simples. Vai operando, faz a estereotomia nas fêmeas, passa uma semana, 15 dias se recuperando, devolve as ruas. Devolve as ruas, esses animais, eles não vão mais deixar descendência. A vida dos animais é muito curta, a gente sabe, principalmente os que moram nas ruas, que são sujeitos a doenças, atropelamentos e tal. Daqui a 10 anos, cajazeiras não vai ter mais nenhum animal de rua. Algumas cidades não têm animais nas ruas e não mataram seus animais. Fizeram uma política de estereotomia e castração. Então, eu fui em cidades que, inclusive, eu senti falta de ver gato. Que cachorro até você via, porque cachorros de coleirinha passeando, porque os seus donos deixavam eles passear. E cachorros sem raça, de coleirinha, passeando. Porque você não precisa ter na sua casa um cachorro de raça, você pode ter um cachorro sem raça. É um preconceito seu. Porque eu não tenho raça, por que meu cachorro tem que ter raça? É lindo um cachorro sem raça, gente. Ele tem todas as raças nele, todas. Vamos deixar de lado o preconceito. Adote um cãozinho sem raça. Adote um cãozinho sem raça. Inclusive, ele é muito mais resistente a doenças. Muito mesmo. Adote. E se você quiser adotar um cachorrinho sem raça, fale comigo. Vou arranjar para você um bem lindo. Vou arranjar. E gatos, nossa, vou arranjar da cor que você quiser. E assim, ainda arranjo operado. Sem nunca mais reproduzir. Arranjo operado para você. Fale comigo. Tem como falar comigo. Aí, vou arranjar. Lindos. E assim, as políticas públicas da cidade deveriam ser essas. E não definir que os cachorros devem ser recolhidos para um abrigo horrível, onde eles vão morrer de doença. Um canil horrível onde eles vão morrer de doença. Nenhum canil é saudável. Nunca foi. Todos os canis de cajazeiras, os cachorros morreram de forma horrível, né? Vocês sabem. O prefeito sabe. Os auxiliares do prefeito também sabem. Todos os canis daqui tiveram fins horríveis dos cachorros. Então, coloquem o conselho de defesa dos animais para funcionar. Branquinha, a gente está esperando a portaria. Só a portaria. A gente já está eleito, esperando a portaria. E era para sair em agosto, né? Ainda tem dois dias. E esse conselho vai dar sugestões, sim, para vocês. A gente quer ajudar. A gente quer ajudar com que a prefeitura trabalhe de forma certa. E não viva tendo anúncias do Ministério Público, porque é tão chato. Aí, porque a... Olha, quando você vê uma matilha de cachorros na rua, o que é que acontece? Tem uma cadela no cio. E os cachorros estão disputando aquela cadela. Se aquela cadela tivesse feita a esterectomia, ela não estaria no cio. Não teria um monte de cachorro atrás dela. E não ia ter aquelas brigas que incomodam as pessoas. Enfim, as pessoas têm horror daquilo, né? E realmente os cachorros ficam agressivos. Quando tem uma cadela no cio, eles ficam agressivos. É verdade. Não é história. Então, digo que a única política pública para acabar cachorros na rua é fazendo políticas de tornar os cachorros estéreis. Os cachorros e as cadelas estéreis. E gatos também. Acho que é uma coisa mais difícil. Mas na hora que vocês... Que a prefeitura quiser ajuda, os ativistas vão ajudar. Todos. E tem muito. Sabe? Que tem vários grupos. Todos vão ajudar. Se a prefeitura disser, juntem-se os ativistas para pegar as gatas, a gente vai ajudar. Pois é. Quer dizer que tem um grande número de pessoas interessadas na situação. Agora é preciso também acontecer uma ação do poder público municipal. O poder público tem que trabalhar. Por sinal, essa sugestão, na verdade, porque a grande massa da população, eles defendem o canil. E o canil, como você já colocou, ele funciona de que maneira? Pegar, levá-los para lá. Mas, às vezes, mistura os doentes com os sadios. E fica aquela coisa sem sentido. E aí, até quando? Então, essa política da castração, da esterilidade das fêmeas, seja gatos ou cachorros, é uma ideia maravilhosa. Agora precisa do empenho e do trabalho e esforço da prefeitura. Com relação, professora, a esse conselho, esse conselho, na verdade, ele ainda não está funcionando de fato. Não está funcionando, embora tenha havido uma reunião com a secretária Branquinha, onde ela nomeou as pessoas, mas a portaria não saiu. Tem quatro pessoas da sociedade civil, eu faço parte. Tem uma pessoa da Secretaria de Saúde, uma pessoa da Zoonose, uma pessoa da Secretaria de Educação, uma pessoa do Conselho de Veterinária. Então, ela só precisava, agora, emitir as portarias para a gente poder se reunir e fazer o estatuto do conselho e começar a trabalhar. Começar a trabalhar, é. Esse conselho foi uma lei do vereador Rivelino, que foi aprovada em 2017. E até hoje, nada. Tipo, a prefeitura não se mexe. Já está passando o tempo. Já está passando o tempo, né? Que é uma coisa interessante, é um avanço, né? E assim, a prefeitura agora, que o veterinário Wagner está na Zoonose, que está fazendo um trabalho maravilhoso, deveria aproveitar isso. Porque eu acho que o veterinário Wagner faria projetos bons, né? Pela primeira vez, tem um veterinário do bem na Zoonose. Deveria ajudar a pegar a Wagner para fazer projetos desse tipo, de castração, de políticas públicas boas. E não políticas públicas de extermínio de cães, né? Que sempre foi assim. Agora poderia fazer uma boa política pública. Obrigada, Wagner, por ter ajudado a gente. Muito mais do que a gente esperava até, né? Pela primeira vez, eu confio no veterinário da Zoonose. Que bom. Pela primeira vez na vida. Olha que eu estou em Cajazeiras há 34 anos. 34 anos brigando com a Zoonose e agora eu não estou brigando. Já é um sinal verde, né? Muito bom, né? Eu acho pequenas coisas a gente está conseguindo. Pequenas coisas. Há passos de formiga. Mas assim, o abandono não melhora. Você que encontrou uma ninhada de gato, não pegue a ninhada de gato e vá jogar na universidade, não. Porque se eu vir, eu vou chamar a polícia. Ou eu mesmo não vou prender, você sabe, né? Qualquer cidadão pode dar voz de prisão ao outro em flagrante. Vocês sabem disso? Você sabia disso? Qualquer cidadão pode prender o outro quando o crime é flagrante. Claro que você não vai prender o outro que está com 38 na mão, né? Mas... Mas qualquer cidadão pode prender a outra pessoa em crime flagrante. Você prende, dá voz de prisão e chama a polícia. Mas a pessoa está presa. Isso é constitucional. Então, sabia disso? Se você me ver... É bom saber disso, né? É bom saber. Você pode prender uma pessoa. Inclusive, se alguém estiver te assediando, você pode dar voz de prisão. Quer dizer, professora Alvira, o centro de zoonose funciona. Como? Assim, cuida de um animal doente... Estou dizendo que o veterinário Wagner é um excelente veterinário e que ajuda a gente. Tipo, num animal de rua, né? Ele ajuda com os animais de rua. Ele ajuda... A gente já precisou de... De cuidados com animais de rua. Levamos lá e ele ajudou. Sim. Claro que eu não vou levar a minha gatinha de estimação lá. Seria um absurdo. Porque, primeiro... Eu tenho que levar um clínico veterinário. Eu não posso roubar a vaga de um animal de rua para isso. Seria muito pouco ético. Se precisar, Deus o livre. Mas já precisou também. Há casos que o cachorro está morrendo, precisando de ajuda para morrer. Sabemos o que é isso. Sabemos o que é isso. O cachorro está morrendo, morrendo, morrendo. Também é feito isso. De uma forma muito criteriosa e muito delicada. Não de formas como já foram feitas antes. O bicho já está morrendo, mas está sofrendo, sofrendo horrores. E, inclusive, numa rua, não foi na universidade. A cachorra estava convulsionando sem parar. Ele foi lá e ajudou. De uma forma muito delicada. Só para reforçar um pouco. Quer dizer que a sugestão que você dá, por sinal, é uma experiência aqui, vivenciada em outras cidades do país. Sim. E que fica organizado, na verdade, e as pessoas que também criam em casa animais. Esses animais têm algo de identificar. Caso eles fujam. As pessoas colocam coleira de identificação. E as pessoas vigiam o abandono. Todo mundo, se por acaso, visualizar um abandono, vai e denuncia. Não finge que não vê. Porque a tendência é fingir que não vê. Ah, não vou me meter. Não, você vai se meter, sim. Você está vendo um crime. Você tem que se meter. Quer dizer que a própria população, ela é também encarregada de verificar se alguém abandonou. De consciência. De consciência. Muita consciência. Muita consciência. Saber que ali está sendo abandonado um monte de seres para morrer. Porque quando você abandona um monte de filhote e gatinho, eles vão morrer. Eles vão morrer. Então, muito bem. Veja que a primeira é a política de conscientização que tem que acontecer. Dar sensatez com os animais, não jogar, não abandoná-los. Então, nós vamos dar uma paradinha agora para os comerciais. Voltaremos no próximo bloco com apelos à população no respeito aos animais. Então, voltaremos daqui a pouco, no próximo bloco, com esse assunto que será o último assunto hoje do programa Diversidade em Foco. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem. É o programa Diversidade em Foco, apresentando hoje o assunto, os respeitos aos animais abandonados de rua da cidade de Cajazeiro. E nesse terceiro bloco, a professora Elvira, a aluna Alderlânia, também vai fazer um apelo para que aconteça a sensatez da população com relação aos animais. Então, vocês fiquem à vontade para expressar o que vocês têm de ideia e de motivação para que as pessoas passem a respeitar os animais. Olha, olha, olha. Se você não gosta do animal, o azar é seu, você está perdendo um grande amor. Mas, mesmo assim, você tem a obrigação de respeitar. Mesmo que não seja por causa das leis, é um ser vivo. Ele sente fome, ele sente medo, igual a você. na hora que você é maior que ele, vai dar um chute. Você não se sente covarde? Na hora que você vê aquele seu animalzinho velho e pensa em abandonar, você não pensa que vai ficar velho? Na hora que você vê um animalzinho doente, diz, ah, não vou gastar com ele, vou jogar ali, que alguém vai tomar conta. Você não pensa que também vai ficar doente um dia? Pense em todas essas coisas antes de fazer, antes de abandonar. E assim, e pense que na universidade, particularmente, a gente está de olho em você. Eu não hesito em chamar a polícia. Nós não hesitaremos em chamar a polícia. A universidade não é lugar para você abandonar seus bichos. Nenhum lugar é lugar para você abandonar seus bichos. Cuide dos seus bichos. Você só vai ter amor de volta. Você vai ser tão feliz tendo um cachorro, um gato, perto de você. Eu queria ter postado um vídeo aqui da gata que eu resgatei. O amor que ela me devolve todos os dias. Ela abraça. Então, você pense nisso. Não seja um bicho bruto rejeitando os animais, não. Isso é ser bicho bruto. E se você tem algum deus, pense que ele também fez os animais. Respeite, não abandone. Se o animal está com sede, dê água. Água é tão barata. Não jogue a tigela do seu vizinho de água fora, não. As pessoas adoram fazer isso, né? Porque bota água, a pessoa vai e derruba a água. Por quê? Deixa lá. Fala, Boa tarde pra vocês. Eu ouvi meu ouvido e já me emocionando um pouquinho aqui, né? Porque a gente vai pensando, né? Os velhos que a gente vê na rua, os doentes que a gente vê na rua e essa questão também das rações que a gente vê na rua, esses caninhos que estão tão presentes também em algumas cidades. Aqui eu já vi. E eu vejo, às vezes, algumas cheias de lixo que as pessoas entopem. Para os animais não ir e comer, porque eles têm fome, né? O que eles estão ali na rua, aquele olhar deles triste, abandonados, o que eles necessitam é só um pouquinho de comida e um pouquinho de carinho. E aí eles vão dar muito amor em troca. Eu sou muito feliz com os meus, os meus são... Iam ser abandonados também. Só pra finalizar, eu queria divulgar o perfil que a gente tem no Instagram, a nossa página no Instagram. Pedi pra vocês que estiverem assistindo aí pra seguir a gente, pra dar uma olhada no nosso trabalho também, no que a gente faz, nossas ajudas. É Gruca CFP, que é o nosso campus aqui, é em maiúsculo, tudo em maiúsculo, e é Gruca com dois C. Muito bem. Você tem mais alguma coisa a passar para a população, para quem está nos assistindo em termos de motivação para o respeito aos animais? Se você não gosta, me respeite. Refalçando como a professora, como a Elvira disse, você que está perdendo, está perdendo um amor verdadeiro, que ali não está ali o interesse em você, não. pra você, ele é o... Você, pra ele, é a principal coisa, a pessoa mais importante que ele espera chegar e olhar pra ele. Então, é só essa questão de respeito com os animais, essa consciência, né? Que é muito feio, minha gente. Não só por ser feio, mas é crime, né? O abandono. E a falta de amor, não é? Porque o amor tem que ser dado entre os seres humanos. Imagina um animal irracional, que ele praticamente não tem inteligência e que ele nem vive preparando, nem tendo estratégia pra fazer o mal a ninguém. Está ali, simplesmente, precisando de uma caridade, de um olhar, um olhar mais sensato e que muitas vezes é colocado dessa forma, né? De repúdio, de agressividade, né? De grosseria com o animal. É preciso também ver também que quem cuida de um animal é preciso também ter a consciência de que ele um dia adoece. E se ele adoece, é preciso também levar para cuidar, não abandonar. Quer dizer, enquanto era bonitinho, cheirosinho, as beijinhos, né? Cheirinho, né? Mas depois que vai ficando doentinho, até mesmo ficando velho, vai chegar o momento da doença, vamos abandonar. É preciso ter esse lado sensato com os animais tão indefesos. A professora Elvira tem mais algo a acrescentar, professora? Não. Frizo, não abandone nunca. Se caiu pra você, tinha um motivo. Se caiu na sua frente, tinha um motivo. Cuide. Cuide. Você não vai se arrepender, não. Cuide. A lei do retorno existe, gente. Cuide de quem caiu pra você. Teve um motivo. Tropeçou numa caixa com um gatinho, tinha um motivo. Se você não sabe cuidar, procure ajuda. É difícil mesmo. Cuidar de um filhote e gato é muito difícil. Às vezes morre, mas você fez o que pôde. Sua consciência está tranquila. Não abandone. Nunca abandone um animal. Ele não sabe se defender. O mundo é muito ruim pra eles. Eles só querem a água, a comida e um pouquinho de carinho. já está de bom tamanho pra eles. Pois é. Os animais é uma criação de Deus. Então, se é criação de Deus, vamos também zelar. Eu tenho aqui... Minha avó, ela dizia que o Deus dos animais são os donos. Uma mulher humilde, rude, analfabeta. Ela dizia isso, ela tem toda razão. Eu vou até ler aqui esse pensamento de Mahatma Gandhi, que ele diz, a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Então, veja bem, nessa situação aí, a gente tem... Agradece de todo o coração a vinda de vocês aqui passar essas informações, dar esse exemplo de respeito, de alertar a quantas pessoas por aí afora que, quem sabe, a partir de hoje vai mudar essa a nossa perspectiva, a nossa esperança, vai mudar com relação ao respeito aos animais, ao trato com os animais. Esperamos também que haja avanço do poder público no sentido de ser oficializado realmente através das portarias dos documentos, porque os membros do conselho só podem agir, só podem escrever, só podem fazer algum documento, se tiver com suas portarias, realmente legalizou a situação, se não tiver, não pode ir à frente. E veja que tem tantas ideias maravilhosas, ricas, e ideias que é o respeito à vida do animal que está ali em jogo e que pode ser mostrada, posta em prática, e Cajazeira dá um grande exemplo de cidade, de cidade moderna, de cidade que tem aí exemplos aí no sul do país, que não é tão assim, tão caro, mas é preciso ter, tem despesas, mas é preciso ter toda uma articulação, inclui o interesse e a contribuição do grupo, o centro de defesa dos animais, começar a pôr em prática tanta coisa, tantos exemplos bons que tem aí para ser, e tornar uma cidade onde os animais não sejam abandonados, não sejam jogados da maneira que estão, apenas, tem pessoas que são caritativas e estão dando a contribuição com a alimentação, com a água, até porque ali perto do açude grande é, lá é assim, a gente chama o orfanato, porque tem gato de todas as idades, e lá pelo menos a água tem, tem o açude para sanar, mas serão outras situações que não tem, e os cachorros também, que precisam também ser bem cuidados, certa vez eu vi lá o cachorro abandonado, tão belo, é preciso também que as pessoas que criam os animais tenham essa consciência, o animal é uma vida, e aquela vida ela pode a qualquer momento ter doença, chegar ao momento também de estar perto do seu término, do seu ciclo vital, e que precisa ser bem cuidado até morrer, não é abandonar, quando era bonitinho, cheirosinho, mas agora não está mais, vou jogar fora, e aí, como é que fica? Então é preciso ter esse ponto de sensatez para que os animais sejam assim, bem mais vistos, por todos nós que somos seres humanos, na verdade, só é o ser humano que pode ter um olhar de respeito, de carinho com os animais. Nós agradecemos, toda a equipe da TV Diário do Sertão, agradece a presença de vocês aqui, com esse bate-papo tão assim leve, mas de bom exemplo, que entra, o que está aqui em jogo, principalmente, o grande objetivo é despertar a sensatez de todos, dos que criam animais, dos que, dos que, às vezes, vêem um animal para a porta, do poder público, não é? Então, enfim, foram assim, sinais assim, de alertas, de interesse, de motivação para uma causa muito importante, e que é o interesse de ver a cidade num padrão moderno de compreensão com relação aos animais. Então, o programa Diversidade em Foco se despede por hoje, aos agradecimentos também da professora Maria do Carmo, de todos, da TV Diário do Sertão. Esperamos contar com a presença de vocês, lá onde vocês se encontrem na próxima semana, com outro assunto, também, de interesse de todos. Um abraço a todos, um beijo nas crianças e generosidade com os idosos e também generosidade com os animais. Boa tarde e até breve. Tchau, tchau, tchau.